e olha só meus amigos mais um vídeo interessante para vocês eu sou José Maria Lima e tem um dilema desistir jamais aqui vocês vão ver no vídeo que eu fiz uma alporquia e por falta de água esse galho secou a gente tava fazendo ali uma alporquia e vocês vão ver o galho lá na frente seco exatamente ali ó tava serrando aqui esse galho e aquele galho ali tem uns tinha uns limão tava seco então eu tirei vocês vão ver agora e a gente foi ver se fazia uma recuperação e você já assiste o vídeo até o final que vocês vão ver como é que ficou aqui não vai serrote é novo mas eu não travei olha só gente eu fiz outro aqui ó foi aquele que o galho secou mostrei outro dia que o galho secou ó não ficou nenhuma folha aí eu peguei fui retirar para tirar o galho e ver o que aconteceu além de eu enrolar bonitinho aqui ó eu peguei e enrolei um plástico por cima e eu não tinha o certo é fazer eu fazer um corte isso aqui eu fiz ontem ontem fazer um corte jogar um pouco de água então um pouco a seringa eu fiz bem feitinho só que secou só que eu notei que esse galho tá um pouco verde ainda aí eu tô vendo aqui aí eu vi que ele enraizou gente ó enraizou mas eu acho que a terra dentro secou esse aqui eu não agoei eu esqueci de aguar então secou a terra enraizou e secou ó rapaz vai acelerar no celular ó olha só aqui ó ele enraizou bastante foi muita raiz três meses só que a terra secou virou virou torrão eu esqueci de aguar então passou do tempo aí o galho morreu porque que morreu porque faltou terra aqui e não passa mensagem daqui para cima aí acontece aí então eu vou eu vou ver se eu recupero tem essas raízes aqui tá murcho mas eu vou ver se eu consigo recuperar ele ó aqui tá a casca um pouco verde ainda então vou pegar essas raízes aqui vou pôr no balde olha quanta raiz raiz ó enraizou legal as raízes veio para baixo e voltou muita raiz mesmo vamos ver se eu recupero ele vou pegar esse balde aqui vou pôr ele de pé aqui assim ó e vou pôr terra e vou aguar quem sabe é muito difícil né mas aqui passou do tempo aqui não precisa ser acho que eu achei que é três meses mas passou mais de três meses aí secou olha só gente olha o tanto de raiz ó maravilha hein eu vou pôr aqui no balde esperar o dia vou pôr na sombra e ver se eu recupero talvez não né mas talvez sim o que que acontece eu trabalho muito no canal Zé Maria Lima trabalho demais aí eu esqueci a data passou dos três meses aí veio a secar mas vamos ver se tudo dá e aí 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 essas aqui foi o que eu fiz ó tava aqui ó na realidade não sei como morreu também porque esse aqui eu fiz primeiro do que aquele lá e também não tá aguando não sei porque assim não sei se que você queira mais terra mas por pouco não morreu todos e aí e aí e aí e aí então aqui agora eu vou jogar bastante água, não muito, é suficiente para se der tempo ainda recuperar, ele recupera. Bom minha gente, agora vamos ver aqui o resultado, eu tenho várias mudas aqui, falando de abacate, de acerola, muitas mudas, em breve vocês vão ter vídeos melhores ainda, olha só aqui, então aqui vamos ver como é que está o resultado da nossa muda, eu não queria jogar fora, apesar de ter bastante muda aqui, fiz bastante muda aqui desse galho, me rendeu 5, 6 mudas, ali tem mais, e eu não queria perder minha muda, então em alguns dias a gente aguou bem, você vê que está bem úmida a terra, e esse galho aqui, você vê que está um pouco meio verde, olha só, eu não retirei ele, aqui não nasceu nenhum broto, porém aqui embaixo, aqui embaixo, eu vou até tirar essa fitinha aqui, eu não tirei, mas foi um erro meu, podia ser que fosse brotar algum galhinho aqui, porque aqui embaixo, se vocês olharem, olha só, isso aqui é um broto, então significa que eu não perdi a minha muda, viu, de alguma forma vai sair um galho aí, depois eu vou tirar essa fitinha aqui, olha, um conselho que eu dou para vocês, essa alporquia que eu fiz antes, eu não sei porque que não murchou, era um galho grande, e depois eu fiz mais alporquia aqui, olha, daqui para cá foi quatro alporquia, que é um aqui, essa uma aqui, e essas três aqui, olha, são três alporquia que eu fiz aqui, qual o conselho que eu dou para vocês? Eu fiz aqui em uma garrafa, já tem raiz, em breve eu vou tirar daqui, eu aconselho isso aqui, fiz um corte aqui, pode ser com a seringa, uma vez por semana, injetar um pouquinho de água, e aqui faz um dreno para não encharcar, então esse aqui eu posso deixar mais tempo, e não vai morrer, você vê que não secou aqui, viu, isso aqui também está com bastante tempo, então esse aqui é o meu trabalho aqui no meu, no dia a dia, tem um pezinho de romã aqui, olha, esse aqui é a mesma idade, olha, como eu passei aqui com um pote maior, eles melhoraram, cuidado, aqui tem um pé de jatobá, que nós recuperamos, estava plantado ali, olha, eu plantei uns pés, olha, aqui é um pezinho de jaca, tem que pôr em um vaso maior, porque as raízes não tem para onde ir mais, muito cuidado mesmo. Pois então, minha gente, um forte abraço, até o próximo vídeo, eu tenho o canal do Zé Maria Lima, que chegou aí a mais de 800 mil, e tenho o canal Rob do Zé, que é o meu dia a dia, para não misturar todos os vídeos, então se vocês puderem nos seguir, a gente vai aí mostrar algo, tem pessoas que sabem, trabalham com jardinais, mas tem pessoas que não sabem, então a gente vai mostrar o que tem de novidade, vai pesquisar, é lógico, a gente não sabe de tudo, entendeu, a gente sempre estamos aprendendo com outras pessoas, e passando para você, foi assim desde que eu nasci, sempre aprendendo, e não desisti jamais, um abraço, fui! E até o próximo vídeo, deixe seu like e vamos que vamos, tchau!